Oração da manhã e para todo dia 11 de maio de 2023, quinta-feira, oração das três chaves de São Pedro para a sua prosperidade, amém. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas, como vocês estão? Desejamos a todos um ótimo dia e é com felicidade que nos unimos para iniciar essa bela manhã com uma linda oração, vamos pedir ao Senhor que nosso dia seja abençoado, não importa onde você esteja, oremos para que todos vocês sejam abençoados e protegidos. Nossa frase do dia é, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível, diz São Francisco de Assis. O importante na vida é não se entregar ao desânimo por nenhuma dificuldade, seja de que tipo for, e a melhor forma de seguir em frente é sempre agir, dentro de suas condições e capacidades. Oremos agora por sua proteção e prosperidade, amém. Amém. Escreva agora nos comentários o seu nome, de seus familiares e entes queridos para a máxima proteção, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta quinta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer falha ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração das Três Chaves de São Pedro Ó glorioso São Pedro, vosso nome era Simão, que Jesus Cristo mudou para Pedro, a fim de seides a pedra sobre a qual o Senhor iria construir o Templo da Fé. Mudando o vosso nome, o Senhor vos entregou as três chaves dos segredos e dos poderes, no céu e na terra, dizendo-vos, o que desligares da terra, será desligado nos céus. Ó glorioso São Pedro, a primeira chave é de ferro, abre e fecha as portas da existência terrena. A segunda chave é de prata, abre e fecha as portas da sabedoria. A terceira chave é de ouro, abre e fecha as portas da vida eterna. Com a primeira, abres a entrada para a felicidade na terra. Com a segunda, abres a entrada do pórtico da ciência espiritual. Com a terceira, abres o paraíso. Ó glorioso São Pedro, fechai para mim os caminhos do mal, e abres o do bem, desligai-me na terra para que eu esteja desligado nos céus. Com a vossa chave de ferro, abre as portas que se fecharem diante de mim. Com vossa chave de prata, iluminai meu espírito, para que eu veja bem e me afaste do mal. Com vossa chave de ouro, descerrei as entradas da corte celestial, quando o Senhor for servido chamar-me. Ó glorioso São Pedro, vós que sabeis de todos os segredos dos céus e da terra, ouve meu apelo e atendei minhas preces. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas. E receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus. Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Mantra de quinta-feira. Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo. Assim seja. Mantra do mês de maio. Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo. E me esforçarei para alcançar meus objetivos. Assim é. E assim será. Amém. Mantra de 2023. O Universo conspira em meu favor. E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Assim seja. Amém. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Obrigado.